Tem um jogo sedutivo entre um teste dentro do estúdio. Eu digo assim, teste não quer me chamar pro filme e não me deixa fazer o teste. Porque eu vou chegar e vou de alguma forma conduzir esse... Porque assim, eu fico pensando no teste. O diretor tá fazendo um teste. O cara tá mais seguro que a gente que vai fazer o teste. Porque se ele tivesse seguro, ele tava... Ele tinha escolhido o elenco. Aí você chega lá, tem nós cinco pra fazer... Nós quatro pra fazer a mesma coisa. O cara sabe quem somos os nós quatro. Então ele sabe que a gente vai dar o que ele quer. Agora, o que vai diferenciar a gente? Eu sempre pensei nisso. Aí eu falava assim, eu acho que é a confiança, né? Quem deixar o cara mais confiante é isso. Ah, deixar o cara mais confiante. Não é que a gente tem que estar confiante. Não, quem tem que estar confiante é ele. Porque ele tá em dúvida. Ele não sabe se ele quer o Maurício, se ele quer eu, se ele quer o Oscar. E ele sabe que os quatro são excelentes. Só que ele tá em dúvida. Como eu vou fazer o cara ter certeza? Chegando lá e falar fica tranquilo que eu vou te ajudar comigo. Você não vai ter problema. Ele não vai querer ver como que eu faço você. Ele já viu um monte de trabalho nosso. Eu acho que existe essa relação. Então o que eu vou fazer num teste? Eu chegava lá, a plaquinha, o cara me conhece. Já várias vezes eu, Marra, Gustavo Machado, João Miguel, todo mundo na mesma sala vai fazer um teste numa mesma coisa. Só ator bom. Aí você fala, pô, qual é a dúvida? O cara tá inseguro. Eu falava, o que vai me diferenciar deles? Falar pro cara que ele pode confiar em mim. Não, e às vezes é numa troca ali. É numa troca. Da explicação. Porque às vezes você não apresentou uma coisa no teste, se for num self-tape, você não vai fazer a menor ideia, mas lá na frente o cara fala assim, e se você fizer um pouquinho menos isso aqui? Exato. Acabou, você achatou. E ele tá vendo tua energia. Ele tá vendo tudo isso. Ele te dá uma informação de subtexto que é uma chave às vezes, né? Cara, e eu tinha uma chave muito legal, que eu não sei como é que vai ser agora, que era o seguinte, aí você entrava. O cara te conhece, o diretor. Você faz isso lá, plaquete, mini, 48, sei o quê. Para lá e ele fala, vamos lá. É o tempo dele. Aí você fala, pô, cara, posso dar uma rezadinha? Cara, ok. Se fuder, o tempo é teu. Já não é mais o tempo dele, então quem manda é você. Já é um ponto positivo pra você, porque ele tem que confiar em você. Aí você fica rezando, porque eu rezo mesmo. Aí você fica dando uma volta, volta, aí você gasta. Até o cara dispersar. Quando o cara fizer assim, você fala, vamos aí? Aí o tempo é seu. Na hora que ele fala ação, eu não preciso fazer mais nada. Eu faço a hora que eu quero, porque o tempo é meu, não é mais ele que está mandando. Nisso, ele já fala, olha, posso confiar nele, olha, ele está conduzindo inconscientemente. Quando termina o teste, o cara já não tem mais dúvida se você fez bem ou não. Ele está certo de que ele pode confiar em você. Tchau, 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 tchau Obrigado.